Música Na tarde desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, o coordenador do Sindijus, Berilo Leão, apresentou o sindicato aos novos servidores do STJ. Além do clima de boas-vindas, o coordenador falou sobre o trabalho, a atuação, o histórico e os serviços oferecidos pelo Sindijus aos seus filiados. Música Acima de tudo, o encontro refletiu a importância de estar lado a lado de uma entidade que trava uma luta incessante pelos direitos de seus filiados. Música 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 Música